Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública convocada pelo deputado estadual Lúdio Cabral do PT para discutir justamente a questão do Parque Estadual Cristalino II. Nessa audiência pública, entidades que defendem o meio ambiente, o governo do Estado, o Parlamento e a sociedade puderam discutir essa situação e para saber mais detalhes de como foi esse debate é que eu recebo hoje aqui no Diário da LMT o secretário-executivo do Formade, o Herman Oliveira. Herman, muito obrigado por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater mais aqui no Diário da LMT essa reunião que aconteceu convocada pelo deputado Lúdio Cabral para discutir justamente essa questão do Parque Estadual Cristalino II. A gente pode dizer que houve algum avanço no sentido de preservar o parque como parque? Bom, primeiro, para nós também é um prazer e uma honra, né? Esses espaços são muito importantes para informar a sociedade sobre assuntos que não são debatidos com a transparência exigida, né? Então, ontem foi mais uma data importante. Eu creio que a audiência pública, né, ensejada pelo deputado Lúdio Cabral, ela teve o condão de fazer com que o Estado se movimentasse, né? E aí trazer à luz as questões mais particulares, mais singulares em relação à manutenção exigida, né? E necessária em relação ao Parque Cristalino II. O que a gente pôde ver como avanço nesse sentido, Herman? Porque, assim, uma crítica que se fazia era de que o Estado não estava dando a devida atenção, principalmente no Judiciário, que é onde essa discussão ficou travada, para que o decreto que criou o parque seja derrubado. E houve uma cobrança muito forte da Assembleia Legislativa no sentido de falar assim, Estado se manifeste, a gente precisa preservar essa área, né? Principalmente do deputado Lúdio Cabral. Então, quando você diz assim, serviu para o Estado se mexer, a gente tem a garantia de que o Estado agora vai caminhar nessa direção que se pretende de conservação do parque? Olha, segundo as afirmações do secretário executivo de Meio Ambiente, o Alex Marega, e o próprio procurador de Meio Ambiente, o Davi Maia, sim, inclusive a gente sentiu, na verdade foi mais do que um sentimento, houve uma clareza em relação à mudança de narrativa, a mudança de discurso do executivo em relação à manutenção do parque. A princípio, o próprio governador estava muito reticente em dizer, não, não, a gente não sabe se vai manter o parque, porque é muito caro, etc. E depois dessa audiência, mas também com o ingresso da Advocacia Geral da União, da AGU, querendo fazer parte do processo, então começaram a rever, obviamente, toda a pressão da sociedade, do formado, do observa, da rede Pro-C, e aí esse apoio do Lúdio Cabral. Então, houve uma guinada em termos de discurso e da própria narrativa. E aí sim, segundo o Marega, o governador está convencido da importância do parque, da necessária manutenção do parque, porque, afinal de contas, aquela área era uma área da União. A União cedeu aquela área para o Estado, quando teve a época do projeto Prodeagro, e essa área entrou como a contrapartida do empréstimo do Banco Mundial. Então, é preciso deixar tudo isso muito claro, que, mesmo a despeito, apesar, ou ainda que houvessem moradores naquela área, aquela área nunca foi particular. Ela sempre foi uma área devoluta, uma área da União e depois do Estado. Justamente, houve um trabalho da Assembleia Legislativa, nesse aspecto, salvo engano, nos anos de 97 e 98, que dizem exatamente isso, né, Herman? Que aquelas terras eram públicas e que não há que se falar que existem pessoas ali com títulos. Então, não se fala também nessa questão de pagar-se um valor para poder indenizar essas pessoas, como, a princípio, o governador Mauro Mendes vinha falando. Sim, inclusive no montante que ele vinha falando. Porque a gente tem uma conta de cerca de 7 mil, no máximo, 7 mil hectares. Eles falam em 10, um pouco mais que 10, ou, às vezes, até 15 mil hectares, de pessoas que ocupavam a área de boa fé antes da criação do parque. Porque existe um imbrógio jurídico que é o seguinte. Isso foi explicado pelo Davi Maia. Então, você tem duas situações diferentes. Uma situação é o fato de ser uma terra pública e a outra situação é o fato de você tornar aquela terra pública uma unidade de conservação. Pessoas que moravam ali, de boa fé, antes da criação da unidade de conservação, teriam, em tese, que ser compensadas pelos benefícios, pelo, enfim... Na benfeitoria, não na terra, né? Não da terra, né? Mas daquela área em si. Pelo tempo que ficaram ali, etc. Agora, não é o caso da Triângulo. A gente já sabe que os títulos emitidos, muito provavelmente, são títulos fraudulentos. A Triângulo, só para a gente esclarecer a quem está nos assistindo, foi a empresa que ingressou no judiciário para tentar derrubar esse decreto do parque, alegando que ali ela tinha propriedade. É isso? Sim, tinha propriedade. De que, na criação do parque, não houve a devida consulta às pessoas, à comunidade ali da região do parque. Então, essa é a alegação deles, né? Herman, quando a gente fala de preservação do Parque Estadual Cristalino II, o que a gente está falando e defendendo no que diz respeito à questão ambiental, à questão de impacto nas mudanças climáticas, na questão de preservação de fauna e flora, na questão de preservação, até mesmo da condição de produção que hoje Mato Grosso é um expoente do agronegócio nacionalmente? Olha, a gente precisa ter em mente, e isso é muito importante, as pessoas que nos assistem, principalmente as pessoas vinculadas, de alguma forma, direta ou indiretamente, na economia do agronegócio, entender que uma unidade de conservação, uma reserva legal, qualquer área protegida, minimamente protegida, ela oferece serviços ecossistêmicos às propriedades dessas pessoas. Então, falar em acabar com as unidades de conservação ou não criar novas, falar em ter mineração em terra indígena, falar em não regularizar as terras das comunidades rurais negras, quilombolas e outras comunidades tradicionais, falar em não conservação dos rios, falar em diminuição de reserva legal, é o que a gente diz, é um tiro no próprio pé. Então, cedo ou tarde, as propriedades do agronegócio também sofrerão as consequências da regulação ou da desregulação climática e da desregulação hidrológica. E já se sente isso atualmente. Veja que no último verão, ou inverno, a depender do ponto de vista, na época de seca, na da estiagem, teve áreas onde o solo chegou a 67 graus centígrados. Então, é uma temperatura muito alta e nenhuma semente vai eclodir num solo nessa temperatura. Então, isso é só para dar uma ideia para as pessoas de que a conservação e a preservação ambiental não são discursos radicais, ambientalistas, ecologistas, distintas do meio ambiente. Não se trata disso. Se trata, inclusive, de manutenção da própria vida. Quando a gente fala do Parque Cristalino 2, ali é uma área de biodiversidade, talvez das mais ricas no estado de Mato Grosso. Além de ser um tampão para o avanço do processo de savanização da Amazônia Mato Grossense. Você falou para a gente que muito dessa mudança de narrativa e de rota do governo do estado se deu pela reação popular e também das entidades organizadas e da Assembleia Legislativa por parte de algum de seus membros. Queria que você falasse para a gente, Herman, da importância da gente se envolver em debates como esse. A gente teve essa audiência pública, a importância da população se fazer presente para defender também o seu ponto de vista. É muito importante que as pessoas exijam minimamente dos deputados, vereadores, agora vem as eleições municipais, e dos candidatos a prefeito que tenham, que ofereçam uma plataforma em relação à questão ecológica. Porque se você paga uma conta de luz muito alta, se você não tem um conforto térmico, se você tem um racionamento de água, enfim, todos os desprazeres, todo tipo de desconforto térmico que você vai sofrer são decorrentes do desmatamento, do assoreamento dos rios, enfim, da perda desses serviços que a natureza nos oferece, de graça, inclusive, de graça. Agora, paradoxalmente, ela oferece isso de graça, só que a não manutenção, o processo de degradação advindo do aumento da fronteira agrícola, das queimadas e incêndios, do desmatamento, vai ser um preço muito alto para todo mundo. Então, acho que assim, é importante que os deputados, o legislativo de maneira geral, que o executivo, mas também o judiciário, comecem a despertar por uma sensibilidade, por uma consciência ecológica em relação aos anos futuros. porque, assim, eu não gostaria de fazer terrorismo ecológico, né, mas se a sociedade como um todo, mas se as três esferas de poder da República não se envolverem radicalmente em relação à questão ambiental, eu lamento dizer que o nosso futuro será muito triste. E com essas informações, a gente coloca um ponto final em mais uma edição do Diário da LMT. Eu agradeço a você que ficou comigo até esse momento e lembrando que todo esse conteúdo fica disponível também no YouTube, no canal TV Assembleia MT. Eu te espero na próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí